Olá meus amigos, TV Regional se faz presente com a nossa reportagem no município de Aratuba Onde fomos convidados a prestigiar, acompanhar de perto o lançamento aqui da Associação de Mães e Filhos Especiais e Autistas do município Vamos conversar com os representantes, coordenadores que estão fazendo parte desse projeto E claro, a participação das mães, mães que acreditam nessa mão amiga que chega ao município Trazendo grandes projetos, confira as entrevistas a partir de agora Ao meu lado, Jamile Gomes é mãe e também presidente da associação Vai falar pra gente da importância dessa iniciativa, um prazer Jamile Prazer Neto, boa tarde, hoje é um dia muito importante pra nós mães de filhos especiais e autistas Que é o caso do meu filho, eu até me emociono porque era um sonho meu Os nossos filhos são invisíveis, essa é a palavra, certo? E a Samia junto com o esposo dela, vendo a minha necessidade e escutando também a necessidade de outras mães Ela por ser enfermeira e eu falei, Samia, as mães de Aratuba necessitam de uma voz E essa voz hoje está ganhando forças Você vê que tem muitas mães e com certeza virão outras mães Então eu estou muito feliz, muito realizada e que esse sonho cresça cada vez mais Hoje a gente vai dar voz a essas mães, essa é a intenção Muitas mães não sabem dos seus direitos, muitas mães não sabem a quem procurar E a associação, através de mim como presidente, através da Samia Que é uma pessoa da área da saúde A gente vai estar buscando junto às autoridades, junto a quem for preciso Que os nossos filhos sejam visíveis e que eles tenham dignidade Essa é a palavra, eles precisam ter dignidade e ser enxergados Agora temos a oportunidade de conversar com a Samia Nunes Conhecida enfermeira Samia, aqui no município de Aratuba Conversava há poucos instantes, Samia, com a Jamile Gomes A presidente da associação, emocionada e muito grata por você, o Marden E as mães que hoje estão presentes a abraçar essa causa Sim, Neto, eu hoje também estou emocionada em ver a adesão das mães O comparecimento, foi feito um mutirãozinho de mobilização Para essas mães estarem presentes E o nosso intuito é de ajudar, é de colaborar Dar um suporte, principalmente, não somente para o paciente Mas para os familiares, para o pai, para a mãe Porque nós temos que ter em mente que nós temos que cuidar De quem cuida também, para dar um suporte psicológico Um suporte de orientação também nessa parte jurídica E com a associação, nós vamos conseguir trazer esses profissionais Hoje está sendo dado o pontapé inicial Que está sendo realizado o cadastramento da criança E essas crianças, nós estamos fazendo levantamento Se essa criança já tem o laudo Que o laudo é para ser fornecido pelo neurologista ou pelo psiquiatra E as crianças que ainda não têm esse laudo A gente também vai ter a consulta, posteriormente Para assim, essa criança ser laudada Efimeira Sâmia, muito obrigado Recebi nossa reportagem Parabéns à presidente, à Jamile Como também vocês que estão colaborando E as mães que estão aqui com os seus filhos Acreditando nesse projeto Com certeza, eu que agradeço a sua presença e da sua equipe Muito obrigada Continuando aqui com as entrevistas E aqui o Marden Rabelo Que é um dos coordenadores Fala para a gente também da importância Desse trabalho, onde emocionou em relatar a situação As dificuldades, da invisibilidade que essas crianças Viam tendo e hoje tendo essa oportunidade E apoio para essa associação caminhar Boa tarde Neto Rodrigues Queria agradecer o apoio da TV Regional Por estar colaborando com a gente Não só com a gente, mas com o povo de Aratuba E aqui eu me sinto muito feliz Em poder estar contribuindo com o povo de Aratuba Porque isso não é só um problema de Aratuba É um problema em todo o país E a gente se sente muito satisfeito Em estar abraçando todas as mães Que estão passando por dificuldade E elas não se sentirem abraçadas Pelas autoridades públicas Mas enfim, a gente está aqui hoje dando suporte E realizando um sonho antigo Da minha esposa, que é a enfermeira Samia E da nossa amiga Jamile E hoje nós temos uma coordenação Que pode sumar com a gente Além delas duas, o Camuça E muitos colaboradores E a gente se sente muito feliz Em estar contribuindo com esse momento Continuando aqui, conversando com o Mar de Rabelo Ele quer trazer um assunto muito importante É situações, ajudas importantes Que a associação logo logo Vai estar disponibilizando Disponibilizando essas famílias Isso mesmo, Neto Em questão de umas semanas Nós conseguimos juntar em torno de 70 mães E eu acredito que com o passar do tempo E os resultados desse trabalho Que nós estamos fazendo Com o apoio de todos E das próprias mães Nós vamos atingir o objetivo De abraçar muitas e muitas famílias E não fica só nisso Nós já temos muitas novidades Inclusive, já conseguimos O transporte gratuito Da criança e da mãe Intermunicipal Quer dizer, que hoje Uma mãe que sentiu necessidade De ir a Baturité com seu filho Não depende só do carro da prefeitura Certo? Com esse cadastramento que a gente conseguiu Que é lei federal Mas tem que fazer o cadastro Tem que conseguir o laudo médico Nós já conseguimos o laudo De todas as crianças A mãezinha vai ter o acesso Ao seu cadastro E pegar o transporte gratuito Para Fortaleza Canidé Baturité Para onde ela precisar ir Com a sua criança Com a consulta Com a necessidade dela Ela não vai mais estar precisando Se humilhar a ninguém Que é um direito dela adquirido Certo? E a outra novidade boa Que a gente conseguiu São os crachás de identificação De todas as crianças Autistas e especiais Por que a gente diz especiais? Porque as crianças autistas Hoje são consideradas especiais E tem também Não são só os autistas nesse grupo Tem crianças com outras deficiências E outras com maldidades Então esse é o trabalho da gente Com muita seriedade E compromisso com o povo E associação Sem vincular A órgão público nenhum Bom Estamos agora Com a presença Do Camusso Martins É um dos coordenadores Da associação Que acaba de ser fundada Aqui no município de Aratuba Como é esse sentimento? Você como coordenador Você como um dos parceiros Dessa conquista Neto Em primeiro lugar Eu queria agradecer a Deus A participação de vocês Que está nos dando também Esse apoio Neto Para mim é uma felicidade Enorme Por parte dessa classe Dessas mães A gente tem visto A necessidade De uma assistência maior Então vendo essa necessidade Dentro das redes sociais A gente buscou trazer ela Para a associação Então hoje Nós estamos tendo Nosso primeiro encontro Estamos aqui Caminhando Nós estamos engatilhando Para que essa associação Das mães autistas E crianças especiais Ela possa dar um suporte Melhor Para essas mães Que já carregam Esse fardo Então a gente entende A própria palavra de Deus Diz Que uma corda De três dobras É mais difícil De romper Então nós estamos vestindo Essa camisa hoje Para que? Para dar esse apoio A essas mães Que tanto precisam Então eu tenho a agradecer A Deus A presença de vocês E a todas as mamães Que aqui estão Obrigado Neto Tamo junto Conversando com mais uma mãe Que faz parte aqui Da associação Inclusive cantando um pouco Para a gente E sou aqui com Emanuela Martins Emanuela Um momento especial Para você que é mãe Outras mães Colegas que estão hoje Presentes Associação Nascendo E com ela Um grande projeto Um grande projeto E um grande sonho Né Neto Para nós que somos mães Que temos filhos especiais Que temos filhos Diagnosticados aí Desde pequenos E aí a gente vem Nessa luta constante Às vezes por um transporte Às vezes para estar Fazendo uma consulta Pelo neuropediatra Através dos nossos direitos Então é muito difícil E quando essas mães Através dessa associação Se articulam Se unem Se juntem A gente começa A ter uma voz Começa a ter um poder Dentro do município De Aratuba Então hoje é o lançamento Da associação Mas é o lançamento De um grande sonho Para nós mães Para termos Termos voz Sermos ouvidas E é isso Que esse dia Ele seja um dia Cheio de esperança mesmo Que a gente possa ir atrás Que a gente possa ir à luta E possa garantir Os direitos Dos nossos filhos Obrigada Eu que agradeço também Pela sua assessoria Por estar aqui Por estar dando voz Também a todas as nossas mães E que cada vez mais Outras mães Que tenham filhos especiais Que estejam vendo Procurem a associação Através da Jamília Através do Marda E da Sâmia Façam a sua inscrição E venha junto conosco Lutar pelos direitos Dos nossos filhos E venha junto conosco E venha junto conosco